Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda e hoje o assunto aqui é plasma de convalescentes. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, é só me seguir no arroba Fernanda Emato. Se você ainda não tá inscrito nesse canal, já passou da hora, hein? Só curtir, compartilhar e se inscrever aqui e ativar as notificações que eu posto vídeo toda semana. O que é plasma de convalescente? Plasma de convalescente é uma terapia bem antiga que a gente pega aquela parte líquida do sangue, então toda vez que você doa sangue, sai aquele líquido inteiro vermelho. Aquele líquido vermelho, ele tem as hemácias, ele tem as plaquetas e ele tem o plasma, que seria o soro. Quando a gente separa, através de filtros, esse sangue, a gente separa uma bolsinha de hemácia, que ela vai ficar toda vermelhinha, e uma bolsinha de plasma, que ele fica meio amarelinho, é um líquido amarelinho. Nesse líquido vão estar todos os nossos anticorpos, nossas células de defesa, vão estar os fatores da coagulação, então a gente tem um monte de propriedade importante nesse plasma, né? O que a gente recomenda? O paciente que teve um coronavírus e que queira ser inserido num protocolo de pesquisa, porque ainda não está definido que isso é uma terapia aprovada, né? Ela está sendo utilizada em protocolos de pesquisa. Aí, o paciente que teve o coronavírus se recuperou totalmente, pelo menos duas semanas, ele pode doar esse plasma, que em tese vai ter o anticorpo, então a gente vai titular, fazer uma sorologia e ver quantos tem de anticorpo, se foi um título alto ou um título baixo de anticorpo. E esse título, ele, aí dependendo do título, a gente vai coletar esse plasma. A gente pode, quando vai tratar o paciente com o coronavírus, então aí teria que ver as características, né, daquele paciente, como ele está grave, não está grave, e aí você vai usar esse anticorpo para combater o vírus, né? Normalmente as respostas têm sido muito promissoras, mas, como eu disse, né, ainda está nessa etapa da pesquisa, tem alguns trabalhos saindo já, vou tentar deixar linkado aqui nos comentários, né, na descrição do vídeo. E aí a gente vai fazer essa aplicação do plasma, pode ser feito uma ou duas aplicações de plasma, e aí normalmente o paciente recupera. Aí ele consegue, ele mesmo, produzir os seus próprios anticorpos. E aí com isso ele consegue eliminar o vírus e diminuir as complicações relacionadas ao vírus. Quando que a gente não vai usar? Quando está muito tempo já de doença, e as complicações são complicações não relacionadas ao vírus, mas complicações relacionadas a ter tido uma doença grave. Então o melhor período de tratamento com plasma de convalescente é aquele paciente que fica grave logo no começo, né? Então, são todas as alternativas de tratamento para o coronavírus. E se você está gostando desse conteúdo, gostando das coisas que eu tenho postado aqui no canal, é só se inscrever, compartilhar, e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!